Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia, esse é um vídeo rápido, apenas para informar para os nossos espectadores aqui do canal e ao fim dessa informação fazer um questionamento. Os líderes do Senado decidiram quem serão os 11 titulares da CPI do Covid, cujo requerimento de instalação foi lido nesta terça-feira, dia 13 de abril, pelo presidente da casa, Rodrigo Pacheco, depois de pressionado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal através do ministro Luiz Roberto Barroso. E essa decisão está sendo colocada em pauta agora pelo Supremo Tribunal Federal, será votada hoje. Mas os 11 titulares da CPI são os seguintes. O primeiro nome dispensa comentários, Renan Calheiros do MDB, Eduardo Braga também do MDB, nós teremos o senador Ciro Nogueira aqui do Piauí, do PP, Omar Aziz do PSD, Otto Alencar do PSD, Tasso Gereissati do PSD, Eduardo Girão do Podemos, Jorge Mello do PSC, Marcos Rogério Dudem, Randolfo Rodrigues da Rede e Humberto Costa do PT. Eu tiraria aqui dois membros para a gente analisar o perfil. Renan Calheiros, no meu ponto de vista, do jeito que eu disse lá no começo, dispensa comentário. É um elemento que responde a mais de 11 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, a grande maioria deles por corrupção ativa. Ele chegou a pagar a pensão de uma filha que teve fora do casamento com a jornalista Mônica Veloso, com dinheiro de propina de empreiteira. Veja a que ponto chegamos no Brasil. Está lá no Supremo Tribunal Federal desde a primeira vez que ele foi presidente do Senado, ainda no começo dos anos 2000. O outro elemento a que eu faço referência aqui é o senador Humberto Costa do PT. É o cara da máfia do sanguessuga, daquele esquema de compra de ambulâncias à época do Ministério da Saúde, na primeira gestão do ex-presidente Lula, considerado o maior corrupto da história da humanidade. Portanto, esses são os fatos agora da instalação da CPI. E para fechar o nosso breve vídeo de agora, eu gostaria de relatar o fato que nós também tomamos conhecimento a poucos instantes de que o juiz Ricardo Leite, que é responsável pela operação Spoofing, afirmou em decisão obtida pelo antagonista do site de notícias que os arquivos apreendidos com hackers que roubaram supostamente mensagens da Lava Jato são provas ilícitas e não podem ser usadas em processos. O que ele disse foi o seguinte, as mensagens hackeadas de diálogos entabulados entre autoridades públicas foram obtidas de forma ilegal e, portanto, provas ilícitas não podendo ser utilizadas para instrução de outros procedimentos sob pena de perpetuação da ilicitude da prova, vedada em nosso ordenamento jurídico, afirmou o juiz. Agora eu pergunto a vocês, gostaria também de saber o que é que vocês pensam sobre isso aí nos comentários do vídeo. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça estão preocupados, de fato, com o ordenamento jurídico do país ou não estão preocupados absolutamente com isso e sim apenas em formular os seus próprios atos institucionais? Porque antes, o delegado responsável pela operação Spoofing, eu até anotei o nome desse delegado, é o doutor Felipe Alcântara de Barros Leal, que é o chefe do Serviço de Inquéritos da Polícia Federal em nível nacional, ele disse que essas gravações, essas invasões, não dá nem para saber se são dos celulares das pessoas que são colocadas na matéria do The Intercept. Quanto mais para se fazer uma perícia e muito menos ainda para se utilizar como prova em qualquer ação processual. Não, este é o Brasil que nós temos, então esta é a situação que vivemos. E durma-se com um barulho desses. Tony Rodrigues, Além da Notícia.